ae voltando então como eu disse para vocês aula passada por mais que a gente tenha falado sobre um tema em voga no Brasil mas aula de recursos humanos porque a ideia era essa eu até costumo falar em tom de crítica que dentro do IEF ainda tem muito disso é é uma é uma instituição que ainda se considera Nárnia é uma instituição que ainda se vê como Nárnia acha que os profissionais ao passar o muro não tem vida hoje eu já não sei a direção nova entrou há dois anos e não não teve tempo de assinado que ficou dois meses com óleo nós paramos mas em direções antigas era desse jeito o que a gente ouvia era o que acontece daqui para fora não nos importa né e isso vem mudando conforme for passando o tempo e cada vez mais contrata-se um profissional integral é porque professor que antigamente ninguém tava nem aí que antigamente valia o que que era o profissional e hoje contrata-se o integral porque que hoje se discute tanto essa esse negócio do profissional para fora o primeiro ponto até antigamente como eu falei para vocês a gente tinha departamento de pessoal carimbadores de carteira e quando eu fiz o curso eu fiz o curso de recursos humanos então os humanos eram recursos recursos como não são computadores o computador o meu notebook aqui é só um recurso para essa nossa aula o que que acontece esse meu notebook quebrar eu quero ouvir vocês senhor vai perder um recurso mas aí qual que é a consciência conserta o senhor compra outro muito bem sim que é exatamente isso a Julia Maria matou eu vou perder o recurso mas assim pegou a cabeça que tinha é um recurso como todo recurso eu tenho dois caminhos foi o concerto ou eu dispense com o outro eu posso garantir para vocês que noventa por cento das empresas nacionais ainda estão na era do departamento pessoal do recurso não é onde nós somos encarados como simples recurso que o dia que der defeito eu despeço eu compro outro e acabou e hoje as empresas que estão se destacando elas já não tem mais essa ideia hoje as empresas que estão se destacando a ideia delas é muito simples e muito direta o cara que tá trabalhando para mim não é diferente do o cara que tá lá fora e não adianta eu falar para ele que ó a mas lá na sua família você tem na sua família não importa importa sim se eu tiver triste vamos imaginar que por exemplo a Manuela esteja doente eu estejo muito preocupado porque a Manuela tá tá eu vou precisar levar para o hospital da criança eu tô muito preocupado como que vai ser minha aula vai ser igual será que eu vou conseguir falar para vocês com desenvoltura às vezes eu tô até aqui vocês nem estão percebendo mas o nível da minha aula despenca e por que que despenca porque eu não estou com vocês e eu falo muito nas minhas palestras quando eu dava palestras que ultimamente nem lá eu tô tendo tempo de fazer tá uma correria danada mas eu sempre falei muito o seguinte profissional decente profissional moderno e pessoa moderna decente é a pessoa que está sempre presente onde ela tá e eu estou aqui agora falando com vocês eu tô 100 porcento com vocês eu tô aqui eu não tô preocupado que nossa graças a Deus segunda-feira tem feriado delícia de feriado não vejo a gente chegar a sexta eu não fico pensando caramba eu tenho aula mais à noite eu tenho que dar essa aula aqui terminar essa aula aqui porque eu tenho aula à noite não é o próximo compromisso que vem depois para mim não importa tô aqui hoje e a empresa finalmente algumas delas estão entendendo que essa pessoa é que trabalha para eles é a pessoa que tá preocupada com o que acontece lá fora é a pessoa que se eu não der uma atenção ela não vai ficar na empresa né a Lorena tô explicando né isso aí tô dando totalmente apoio a você deixa eu ver aqui que a Larissa colocou e isso exatamente lá exatamente o que é onde a gente vai desembocar nisso que a Larissa falou entendeu é até onde o comportamento profissional ameaça a imagem da empresa e por quê vamos lá então vamos voltar na na ideia nós estamos aqui eu tô trabalhando eu tô trabalhando eu tô trabalhando eu tô trabalhando com vocês eu tô trabalhando com vocês eu tô aqui mas eu poderia não estar eu poderia tá longe como assim professor poderia tá assim ó bom é então né eu tava pensando em falar hoje com vocês sobre as relações trabalhistas né um pouquinho pra gente entender CLT direito do trabalho pois é porque sabe vocês estão vendo não tem não flui não tem dinâmica porque porque minha cabeça não tá aqui hoje muito mais que o que é o número de 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 não presença do funcionário o nome que se dá a falta do funcionário a quantidade de faltas a o absenteísmo muito mais que isso hoje o problema é o presenteísmo e o absenteísmo é o cara que se abstem que falta o presenteísmo é o cara que tá mas não tá e é o cara que tá lá mas ele não tava e tá em outro lugar e pensa no vendedor de loja pensa num atendente de RH e pensa num atendente de telemarketing e pensa num gerente de produto de uma grande indústria se essa pessoa não tiver lá o seu serviço não sai pensa no professor e não vai não flui coisa trava e então hoje acredita-se num profissional completo hoje acredita-se que o profissional que vem para trabalhar é o mesmo cara que tá na casa dele é a mesma pessoa que saiu da casa dele chegou no trabalho não se tem mais a visão dinárnia isso como eu tô falando hoje no máximo 10% das empresas brasileiras não se tem mais aquela visão dinárnia que alguém ao adentrar na empresa o mundo muda você entra no mundo paralelo numa realidade paralela pois bem se não acontece mais isso o que que acontece quando eu tenho no meu quadro de funcionários alguém que pratica um assédio tão violento como que nós falamos na na aula passada e que eu nem coloco como assédio para mim aquilo foi uma tentativa de feminicídio eu até descartei a hipótese do assédio assédio é fazer um fio fio é dar uma cantada né daquela aqui é ter passado a mão num shopping e o cara de carro que ele fez foi tentativa de feminicídio foi preso identificado e imagina a pessoa que emprega esse cara a empresa alguém trabalhar e dar de cara com uma pessoa com esse cara na empresa e e e já pensaram o o o o o o o o o tamanho da coisa e e já pensaram o tamanho da repercussão que você vai ter e e e e e e pensa 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 e por exemplo a um professor da escola é acusado de assédio e a escola ao invés de puni-lo ao invés de dar uma punição até certo ponto exemplar deixa o caso passar fala que não há provas suficientes imagina como que isso vai ter lá qual qual que é o reflexo que está lá na frente Oi gente isso é complicadíssimo é complicadíssimo Oi tá ó Lorena foi uma coisa que é verdade hoje tá cada vez mais complicado a não ser que mesmo com a passagem que você tenha você é se mostre é é ressocializado digamos assim mas é difícil é difícil né é difícil aí ó Larissa colocou correto eu vou usar o exemplo Larissa pai dela tem tem joalheria na cidade né aí é é ele emprega uma funcionária e ele não sabe que essa funcionária ela hora que sai da empresa da empresa dele ela fica pequenos golpes bom e um belo dia ela é pica nisso só que ele não é não percebeu Jorginho nem viu passou né não acompanhou já era e ela continua trabalhando ela foi pega assinou lá o termo circunstanciado tudo passou no jornal né e não soube imagina o cliente entrar lá olhar e eu conheço essa dama aí ó eu conheço essa dama aí Oi entendeu então olha olha só o peso que isso tem para a empresa então hoje hoje isso tudo é muito observado como que eles fazem como que eles fazem a primeira coisa e é e é 99 por cento vírgula 9 por cento de nós temos redes sociais e hoje é comum e vocês terão uma ideia segunda-feira tava sem WhatsApp sem Facebook sem Instagram diz que a Smart Fit publicou uma nota agora a gente não sabe se é sacanagem ou não que apenas 10 por cento dos alunos foram à academia só isso é bom então que que qual foi a brincadeira ou a realidade que a Smart Fit tentou colocar como não teve como publicar é tá pago treino isso significa que a pessoa não foi treinar então se eu não fui treinar não vou né já que eu não vou ter como provar que eu fui treinar então não vou é então foi isso que a própria Smart Fit publicou e as empresas hoje todas elas todas todas vasculham agente de caba-raba todas procuram agente de caba-raba antes de contratar e tem chance disso dar certo eu não sei eu sei mas muito do que a gente fala tá lá pode não estar numa publicação minha pode não estar numa publicação cruzada pode estar em outro caso pode por exemplo é vocês vão lá olhou aqui legal aqui ó a pessoa passou pelo Instituto Federal quem que era coordenador a época um professor não tem uma roberto vou ligar para ele não liga o professor eu vou trabalhar na Nestlé professor eu vou trabalhar não deve professor eu vou trabalhar na OAS da empresa imensa eles fazem 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 porque é muito complicado hoje a 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 imagem que se deixa é complicadíssimo fala Cíntia que aí eu vou ler na se eu falando sobre o assunto de rede social o meu irmão trabalhei na cervejaria do grupo Petrópolis e aí tem uma regra lá que se você for postar uma foto no Instagram Facebook essas coisas bebendo tem que ser com a cerveja que a empresa é é produz eles ficam de hoje até nisso e fica fica mesmo fala Mara Cecília Professor desculpa ter chegado atrás da sala porque eu tava almoçando ainda eu cheguei agora e eu também gostaria de ver um negócio sabe a última aula que a gente teve que foi sobre que foi aqueles meninos apresentando eu esqueci o nome foi tipo uma apresentação aí você lembra não lembra semana passada hoje segundo segunda feira e eu queria saber como assim eles trocaram aquilo pelo estágio não entendi direito essa parte a tá 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 antes então vou te responder antes de entrar aqui na na Cintia Larissa Enzo vamos lá o que que aconteceu o ano passado o ano passado o ano passado os meninos que eram para fazer estágio e não fizeram acabaram prejudicados porque por causa da da pandemia a gente não pôde oferecer estágio presencial estava proibido estágio presencial para menor de idade e como a regra o regramento da escola permitia nós fornecemos para eles é estágio virtual eu por exemplo tinha uma estagiária comigo ela me ajudava ela organizava as reuniões ela fazia todos os os as atividades comigo né então ela foi minha secretária e isso é um estágio para quem é da administração ela fez ata ela organizou documentos ela organizou pastas e ajudou demais quando foi no final do ano passado a reitoria numa atitude completamente sem pé nem cabeça proibiu o que a gente tava fazendo fez uma alteração né no reglamento da do estágio e proibiu o que a gente estava fazendo e fez com que a gente fosse obrigado a soltar um edital para fornecer estágio remoto para esses meninos então eles não puderam fazer a gente já tinha até arrumado os setores que eles iam estagiar né e eles não puderam daí veio a ideia de se fazer um projeto de ensino vocês não participaram o segundo não não participou e o primeiro de uma sorte danada participou mas agora em outubro da daqui duas semanas tem semana nacional ciência tecnologia administração para é uma semana que a administração não tem aula e vocês participam no projeto chamado primeiro negócio do projeto sai um negócio tem uma semana para sair um negócio trabalha de segunda a quinta no negócio e sexta-feira apresenta o negócio sexta-feira apresenta de manhã para avaliadores externos né uma banca externa de avaliadores e a tarde apresenta o pitch que é apresentação pessoal de três minutos tentando vender além de buscar investidores dentro do campo e como a gente não tinha feito o primeiro negócio que que nós pensamos vamos fazer um negócio virtual tá bom e foi por isso que eles fizeram foi por isso que substituiu o estágio para os meninos desse ano eu imagino que eles vão poder fazer estágio naturalmente tá os meninos que agora foram tão indo para o terceiro aí eu acho que eles vão poder fazer estágio naturalmente mas foi por isso que eles fizeram o projeto não foi é uma escolha deles foi uma imposição da pandemia para nós tá bom entendi professor e eu também gostaria de saber nesse negócio de primeiro negócio a gente vai fazer isso ou não vai fazer esse ano ano que vem não esse ano não esse ano não tem como ainda mas o ano que vem em se voltando ao presencial em se continuando as coisas como a gente imagina que vai continuar que não vai dar outro bom igual porque o final do ano passado a gente até imaginava aí chegou em dezembro janeiro virou aquela loucura nós voltamos no virtual né então se não der tudo aquele cão que deu ano passado pelo menos metade de vocês vão voltar presencialmente então a gente já pensa que em outubro já pode tá tá no jeito para fazer sim entendi professor muito obrigado era isso mesmo João Vitor sim é para todos fazerem o relatório dessa aula tá bom todos fazerem relatório da aula do da banca professor eu tô pedindo autorização para os meninos para poder publicar os vídeos alguns não deram aí depois eu tenho que ver quem não deu porque o que quem não deu eu não publico o vídeo do grupo né e aí eu vou publicar os que deram autorização para vocês tá professor eu marquei ok naquela tarefa eu posso desmarcar de como que e fazer o relatório mandar pode obrigado pode sim eu vou assim vou abrir com bonitinho aí eu vou publicar lá para deixar você assim bom voltando então nosso assunto ao que a gente tava batendo um papo Ana Júlia você perguntou era aí você queria saber do relatório era assim professor uma coisa eu consegui assistir só a aula do seu horário das três horas eu não consegui assistir a aula não tá ótimo era só do meu horário mesmo tá bom então tá bom vamos lá então aí que que acontece a Larissa e o Enzo trouxeram duas coisas muito legais muito bacanas que é o seguinte e não tem jeito como a pessoa é integral como a pessoa ela é uma só como a pessoa ela ela não tá dissociada eu não sou o professor mas eu sou a mesma pessoa eu sou a mesma pessoa se eu sou a mesma pessoa significa que quando eu visto a camiseta de uma empresa quando eu estou dentro da empresa eu sou a empresa eu já falei isso para vocês aqui falei até em tete quando eu fui quando eu fui falar sobre responsabilidade civil quando eu estou aqui dando aula para vocês não sou eu quem tá dando aula para vocês quem tá aqui dando aula para vocês é um IEF gigante é um IEFão por quê porque eu sou representante da escola então todos estão me vendo como alguém da escola hoje eu tô de camiseta normal mas eu poderia estar com uma camiseta da escola e saio da escola com a minha moto pegar o exemplo que a Larissa deu e saio empinando a moto chego ali na rotatória do um zero em mim porque eu acho aquilo muito legal vou cortando o trânsito fazendo direção perigosa passo numa poça d'água para jogar água nas pessoas eu sou legal com a camiseta da escola o que que vai ficar? quem olhar vai olhar e falar meu Deus do céu aquilo é do IEF se for aluno tá vendo? lá só tem maconhado porque eu não sei se vocês sabem mas a fama do da federal é que só tem comunista e maconhado né e quem tá falando isso não é alguém que ouviu o bolsonarista falar eu fiz faculdade federal né antes até de ser isso muitos de vocês serem um projeto de vida do pai de vocês porque muitos pais nem tinham conhecido ainda eu entrei na federal 94 século passado e desde essa época a gente já era na federal só tem maconhado e comunista então a pessoa já liga onde é esse IEF pelo amor de Deus que que é isso? pronto acabou ela transfere isso pro IEF mas a conduta não é do IEF a conduta é minha a luta foi minha o que o Enzo colocou aqui o Enzo Coelho é verdade nesse caso que a Cris trabalhou a Starbucks quando ela emprega alguém que dentro da empresa ou até em suas redes sociais comete um ato de racismo todo mundo olha pro cara e acha que a empresa tem a mesma coisa a empresa tem a mesma atitude ou como colocou a Larissa a empresa passa pano com esse cidadão por quê? porque é muito ruim pra empresa hoje hoje nós estamos numa era que todo mundo precisa ter um comportamento condizente com aquilo que acha e ó eu não tô nem falando de coisas veganas que não ah que não usa animal em teste tô nem falando isso porque tem umas coisas que são meio exageradas eu vi um cidadão aí um famosinho aí uma subcelebridade falando esses dias que não ia tomar vacina do coronavírus não ia de forma alguma ele só ia tomar uma vacina agora quando ele tivesse garantia que a vacina era vegana se ele tivesse garantia que a vacina fosse vegana ele ia tomar aí eu fiquei pensando vai testar em quem? vai testar em quem? só se for no asno que tá falando isso por quê? porque não tem como vacina não tem como tem que testar em animal e é lógico que não vai matar animal a vacina é só pra pra ver se desenvolve se desenvolve anticorpo em ratinho de laboratório e nós vamos pras pessoas e aí nós viramos ratinho de laboratório né então não tô nem falando isso mas eu tô falando o seguinte uma empresa que respeita as pessoas uma empresa que respeita acessibilidade uma empresa onde eu não tenho eu tenho uma escada na porta eu nunca precisei mas chegou um cadeirante mas eu tenho uma rampa lá dentro uma rampinha pequenininha mas que eu posso colocar ou então que eu saia não não é por causa disso que você não vai entrar numa empresa eu vou lá te ajudar eu vou lá pego e trago pra dentro da empresa então são estruturas estruturas que a gente demonstra que eu trabalho e penso com a sociedade então a gente entender que aquele comportamento é reprovável perante a opinião pública pode se traduzir também que é reprovável pra quem protege pra quem esconde e pra quem prega ah, vai mandar o cara embora? não, claro que não vai mandar o cara estou falando pra mandar o cara embora mas eu estou falando que a empresa também tem que apoiar a causa a empresa tem que chegar e falar não, você vai ser multada por quê? porque você pôs a imagem da empresa em risco você pôs a nossa imagem ou no caso aqui do Jardim olha aqui vocês viram aqui funcionário apostou vídeos empinando moto com o uniforme da loja gente imagina o prejuízo pras pessoas pessoas que veem aquilo e reprovam isso aí imagina o prejuízo pra quem reprova esse tipo de ação fala ó, nessa loja eu não vou nessa loja eu não vou vou em qualquer outra mas nessa aí eu não fico daquanto mais ah, mas por que você não pergunta? porque eu não concordo e eu fui lá e a Dita tá lá trabalhando é ontem 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 saiu uma notícia de que um colégio de Uberaba não tinha aceitado uma pessoa com autismo e que a o pai tinha registrado o BO e que tinha dado uma BO porque a escola chegou e não e disse que não aceitava aluno de inclusão e que a direção não queria falar com a empresa né imagina o papafá que foi o colégio soltou a nota claro se explicando tudo beleza vou imaginar eu vou fazer um exercício de imaginação que a pessoa que ligou o pai que a secretária que ligou o pai ela não usou do termo que a direção da escola usou na nota oi senhor pai tudo bem o senhor tá legal o senhor pai o negócio é o seguinte ó nós estamos agora num período que a gente chama de matrículas internas por quê porque a lei fala pra nós nos obriga a garantir as vagas pros alunos que já estão matriculados na escola isso é lei infelizmente a gente tem que cumprir e nós estamos nessa fase de pré-matrículas internas que nós temos que garantir o espaço pra todos como a gente ainda está com problema de não poder ocupar todas as vagas na sala de distanciamento nós temos que esperar as matrículas esperar os pais falarem se vão continuar ou não pra saber a quantidade de vagas e poder ofertar as vagas então o que eu quero pedir pro senhor nós temos aqui até o dia 15 de novembro pra terminar esse período de matrícula posso ligar pro senhor dia 16 ou o senhor nem tem contato comigo dia 16 pra gente conversar gente tivesse falado isso eu tenho certeza que o pai teria entendido mas não duvido que foi o que o pai falou pai nós não estamos aqui porque nós temos vaga não tem mais vaga pra autista ou pra aluno de inclusão a escola tá cheia todas as vagas nós não temos mais vaga pro senhor em que pese não seja a opinião da direção em que pese a nota da direção esteja correta em que pese tudo isso que foi falado por parte da instituição esteja certo o termo da ligação gerou um desconforto esse desconforto gerou um boletim de ocorrência esse boletim de ocorrência gerou uma nota no jornal essa nota no jornal gerou muitos comentários e o nome da escola apareceu e aí as pessoas malharam a escola às vezes é tudo verdade e é esse que é o problema a pessoa ligou e falou então olha uma ligação telefônica uma palavra mal dada é um problema danado problema danado ó pra vocês verem o que é o comportamento e vocês sabem não é mentira pra ninguém né não isso aí todos vocês já estão sabendo o assunto corre mas segunda-feira nós tivemos uma reunião com os pais de vocês alguns apareceram bateram papo bem gostoso com a gente por quê porque a gente quer preservar o nome da instituição a gente quer preservar o nome do curso da administração eu estou na coordenação há três anos batalhando pra que o nome da administração sempre esteja no topo pra que a administração seja o curso do topo eu tô há três anos batalhando pra que a administração seja o curso de Iberaba pra que vocês tenham o ensino médio mais top do top do top do Iberaba pra que saiam da escola felizes e contentes e falando eu estive na melhor escola de Iberaba eu frequentei a melhor escola de Iberaba eu sou o máximo é isso que eu quero a minha vontade a minha percepção o trabalho que eu estou fazendo enquanto coordenador é pra isso então tem hora que a gente precisa dar uma ajeitada pra resolver alguns problemas né por quê? porque tá tudo interligado gente tudo interligado tudo a imagem a imagem que a empresa tem hoje é a imagem dos seus funcionários não pensem em vocês que se eu agora nesse momento tiver um comportamento horroroso horroroso reprovável é um usar aqui um exemplo absurdo pra vocês entenderem eu chegar e falar vai Daniel pretinha tomou banho não tá sujo sua foto tá meio suja parece que é meio pretinho o Daniel ele vai levar isso pra ele e quando ele levar pra fora ele não vai falar que fui eu o professor do IF é o meu professor do instituto foi o professor que me dá aula no instituto que falou o que o Daniel tá fazendo o Daniel tá fazendo exatamente como todo mundo faz o Daniel ele não tá aqui por mim o Daniel tá aqui pelo instituto o Daniel tá aqui pelo que nós estamos dando pra vocês e sim o Daniel é individual eu falei do acervi seu nome aqui tá é individual mas o Daniel ele não tá aqui por mim o Daniel nem sabia muitas vezes da minha existência antes de estar aqui antes de chegar aqui entendeu ele só chegou aqui por causa do IF então quando sai quando falar vai falar é professor do IF nós tivemos ano passado eu falei pra vocês um caso de assédio sexual de um professor com uma aluna e em todo lugar que saiu é professor do Instituto Federal quando saiu o caso na internet e saiu a repercussão que todo mundo falava o Instituto Federal passa pano pra esse tipo de professor só podia ser do Instituto Federal olha aí é Instituto Federal por quê? porque as pessoas não vêm por minha causa vêm por causa do Instituto é diferente por exemplo eu tô em qualquer lugar vou dar uma palestra lá no no ginásio do Diocesano do Marista vai cobrar lá eu vou falar sobre inteligência emocional lá e o pessoal vai lá me ver é diferente lá quem é atração sou eu o pessoal vai ver a mim vai atrás do que eu tenho que falar quando é a pessoa quando é o indivíduo dentro de uma empresa o pessoal vai pela empresa não vai por ele não vai por ele Larissa falou uma coisa e é por isso que a lei do direito civil protege aliás dá esse direito ao cidadão de todo ato cometido pelo funcionário é como se a empresa fosse então o cidadão vai na empresa é muito mais fácil é muito mais fácil e o resultado é muito mais rápido por quê eu exponho eu exponho o professor que cometeu ou exponho a menina que fez o negócio lá da empresa não Jorginho pode muito bem ligar com o joalheiro tem uma menina que veio aqui fez isso isso mas é boa eu gosto dela eu não queria demitir mas você é obrigado a demitir você não quer contratar ela e você me mandar uma sua a gente faz uma barganha passou o pano do mesmo jeito só que deu a impressão que não por isso que as pessoas vão na empresa e outra empresa é muito mais fácil de pegar eu falei pra vocês o Daniel eu acabei de cometer um ato de racismo assim violento contra o Daniel o Daniel o Daniel o Daniel até sabe o meu telefone mas o Daniel não sabe o meu endereço o Daniel não sabe a minha data de nascimento meu RG meu CPF apesar que isso tudo você consegue na internet mas ele não sabe nem se meu nome completo é o nome que eu dou pra vocês o que é mais fácil pra ele onde é o IEF qual que é o telefone do IEF onde fica o IEF pacílimo de achar pronto vou no IEF tá bom e processo IEF muito mais fácil por isso que eu profissional não estou dissociado de quem eu sou fora da minha vida profissional e eu dou um exemplo pra vocês eu vou falar de mim eu não ia falar eu ia falar isso antes mas vou falar isso agora porque tem muito a ver eu vou falar com vocês sobre inteligência emocional vou dar uma parte a parte teórica lógico de inteligência emocional e nós vamos fazer alguns exercícios uma brincadeira pra vocês entenderem o que é mas eu quero que vocês entendam o que é inteligência emocional e poderia muito bem chegar pra vocês e dar essa aula tudo e ter passado o ano inteiro dando lista com 50 exercícios pra fazer toda semana cobrando coisas de vocês pisoteando em vocês dando provas impossíveis de se resolver ou dando provas complicadíssimas e rindo e falando nossa vocês tem que estudar gente vocês estão na federal vocês acham o que? vocês acham que vocês estão na escolinha particularzinha que é federal aí você ia olhar pra mim na minha aula e ia falar cara como que esse cara faz inteligência emocional ele acabou comigo o ano inteiro como que agora ele fala isso? então eu tenho que ser o primeiro a ter atitudes que condizem com aquilo que eu sou e eu não vou chegar aqui e falar com vocês eu não vou chegar aqui e batalhar com vocês eu não vou chegar aqui e ter uma forma de vocês de tratamento que não é a forma que eu tenho fora ah então quer dizer que é toda essa compreensão claro que não somos humanos como eu falei com vocês tem dia que você não está menos legal que outros tem dia que você está mais chateado que outros por exemplo no dia que eu fui passar as notas que eu peguei e lancei as notas de vocês foi quando eu mandei a correção da prova teve duas pessoas dois cidadãos que não vem a aula alguma nada 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 nunca vieram faz nada 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 zero mas tiraram cem na prova quando você corrige um negócio desse você fica caramba desgraça não pode isso nossa eu tenho que ferrar aí você para e pensa e fala é uma coisa que eu sempre deixei clara para eles aqui é a hora do teste aqui é a hora do erro eu aprendi isso na minha faculdade e eu sou muito grato por ter feito odontologia porque eu aprendi isso dentro da faculdade que os professores falavam para a gente a hora de errar é aqui porque aqui tem eu para te socorrer aqui você está aprendendo se você não aprender aqui lá fora você vai tomar cocada lá fora você vai você vai ver o problema que é então é aqui a hora de aprender por isso que eu falo para vocês quer entrar na internet e pegar as respostas pode entrar tem tudo lá infelizmente tem tudo lá não sou desses professores que acham que que vou fazer ah vou inventar a roda não vou inventar a roda não vou né por mais que eu queira eu não vou então o que eu falo falo querendo para vocês sair gente erra aqui meu professor eu posso te anotar eu posso ir na internet ah pode só que lá fora a hora que você sair daqui no Enem no dia da prova do Enem você sentar lá na cadeira você não vai ter o Google na sua mão você vai ter você e você você vai ter um aplicativo só para você consultar um aplicativo que chama Cérebro e que a gente usa muito pouco durante o dia então o que eu deixo para vocês responsabilidade faça e isso as empresas também estão fazendo entendeu elas não controlam a sua rede social óbvio que não claro que não nem empresa nenhuma vai ficar 24 horas controlando até porque não precisa o dono vai receber o que o que foi enviado para você o dono vai receber então não precisa ficar ali feito um louco controlando a rede social no entanto o que a empresa quer de você é um compromisso com ela é um compromisso com participar por exemplo você não precisa ser seguidor da sua empresa e compartilhar tudo o que a empresa publica precisa de jeito nenhum não significa nada no entanto não precisa de bom tom você colocar coisas que vão afrontar a imagem da empresa e se eu me comporto se eu dou aula de uma coisa e me comporto de uma maneira diferente se eu falo uma coisa e faço uma coisa e faço outra completamente diferente eu estou prejudicando a imagem da empresa não a minha vocês vão falar o IEF tem professor que é louco tem um professor lá que é horrível que fala uma coisa e faz outra existe uma uma historinha que isso diz que é sério de que tinha uma pessoa na porta de uma de um de um templo né que pode ser de qualquer religião essa as pessoas iam entrando e ele lá entregando um papelzinho uma oraçãozinha entregava na mão e a paz de Cristo irmão entregava a paz de Cristo irmão ô meu irmão a paz de Cristo e nisso chegou a filha desse cidadão e falou ô ô seu seu antenor seu antenor é pai não é pai é seu antenor porque esse aqui é diferente do meu pai lá de casa eu queria que esse aqui fosse meu pai mas meu pai lá de casa é diferente seria a mesma coisa se eu tivesse um comportamento aqui falando dando aula de alguma coisa e eu tenho um comportamento diferente e isso as pessoas notam pra isso as pessoas olham se não fosse assim as empresas não teriam respostas rápidas como a Starbucks que o Enzo Coelho colocou pra gente a resposta que o Enzo Coelho colocou da Starbucks que foi um caso que a Cris trabalhou com vocês é excelente nisso que eu tô falando é tão importante que as empresas rapidinho não, não, não vão resolver vão resolver vão resolver não, tem que tomar atitude há 10 anos isso não há 10 anos ah, teve um episódio de racismo logo esquece brasileiro tem memória curta vocês já ouviram esse esse termo se não ouviram estão ouvindo brasileiro tem memória curta esquece daqui 10 dias ninguém nem lembra está mudando está mudando graças a Deus e antes que eu esqueça eu já esqueci de começar a gravar antes que eu esqueça galera lista de chamada aberta pra vocês tá joia que eu já ia esquecer de colocar e já viu aí a gente ia embora eu ia esquecer aqui de colocar tá então a grande ideia nossa hoje é essa é entender que o profissional que está ali trabalhando ele é integral ele é o mesmo profissional a mesma pessoa ele é o mesmo o mesmo cidadão que vai que vai trabalhar e que vai falar da minha empresa que vai demonstrar pra minha empresa ah precisa ser seguidor ah precisa compartilhar tudo claro que não não precisa mas mas no mínimo você tem que ter a decência de se colocar como pessoa você tem que ter a decência de se colocar enquanto profissional de se colocar enquanto cidadão de ser alguém integral lá dentro por quê? porque nós somos assim nós somos assim por mais que que todos tenhamos problemas o que que eu sempre gostaria de vocês que quando estivessem na aula estivessem na aula eu poderia estar aqui na aula com vocês e estar toda hora assim poderia ó poderia estar toda hora assim ó então né gente vocês estão ó se liga nisso aí ó tá vendo ó ó demonstrando que eu não tô aqui eu entendi que eu esqueci de tomar água agora mesmo eu lembrei que eu tô morrendo de sede passa e eu não tomo água a preocupação de falar de demonstrar de tudo vai embora vai embora a garganta arrebenta e eu nem conheci e é isso que a gente busca é isso que a gente deve buscar o ser integral o se eu tô num lugar eu tô integral naquele lugar o se eu tô ali eu tô integral ali ah eu tô no IF eu tô integral no IF e isso a gente vai treinando a gente vai levando bom feito toda essa introdução da aula de hoje vamos pra apresentação então vocês podem ter certeza que se aparecer outras biroscas dessas eu vou trazer eu ia até trazer uma hoje mas eu achei que de pouca pertinência para o contexto aqui é mais pertinente para o contexto de PET né mas vamos embora então hoje nós vamos começar a ver o direito do trabalho em si o que é o direito do trabalho e aqui já tem logo de cara já tem uma definição dele eu já trouxe a definição mas a gente deve definir que é o ramo da ciência jurídica então mais um ramo da ciência jurídica que regula que é o trabalho carteira assinada trabalho sob contrato que a gente chama de trabalho subordinado típico e as situações conexas domésticos avulsos temporários pequenos empreiteiros para quem não sabe doméstico doméstico é o trabalho da profissional de casa hoje eu até trocaria a definição hoje eu melhoraria a definição tiraria o doméstico porque hoje doméstico ou a empregada doméstica ela é necessário que ela tenha a carteira de trabalho e eu colocaria deixa eu pôr aqui na cena a diarista porque a diarista ela não tem carteira ela não tem a situação conexa avulsos estivador de porto sabe esse cara com esse braço desse tamanho sacão nos portos eles são trabalhadores avulsos como assim o chapa quem nunca viu isso era muito comum em beira de estrada ainda tem alguns lugares que tem ponto de chapa eu criança imaginava que era um ponto onde comprava chapa de placa de carro antigamente chamava chapa aquelas coisas não ponto de chapa é um ponto onde tem trabalhadores que estão lá para trabalhar eles não são temporários eu não contrato por um determinado tempo eles são avulsos eu contrato para fazer um trabalho específico ali pronto e nem contrato direito eu passo você topa top então vão comigo vamos embora os temporários que são as pessoas que vão começar a trabalhar agora a partir de novembro no comércio por exemplo são pessoas que tem contrato determinado você vai trabalhar de tanto a tanto e os pequenos empreiteiros vou fazer uma casa é aí a pessoa me contrata por empreita isso é eu que pago tanto e você me entrega a casa em tanto tempo isso é empreitada isso também está dentro do direito do trabalho bem como a aplicação das medidas de proteção ao trabalhador então o direito do trabalho mexe com tudo que se diz respeito a trabalho vocês vão ver aqui que eu não falei sobre servidor público professor porque servidor público não tem direito ao direito do trabalho claro que tem mas o nosso sistema é outro o nosso sistema é regulado federal pela lei 8.112 barra 90 que é a lei do funcionalismo público então a gente não entra no direito do trabalho enquanto direito do trabalho enquanto consolidações das leis trabalhistas CLT a gente entra enquanto servidor público então nós temos uma outra lei que rege o nosso tá isso aqui que eu vou falar pra vocês é pro empregado de uma empresa normal vamos embora os princípios do direito do trabalho professor desculpe interromper mas é que a Gabriela Araújo a Gabriela Araújo nascimento perguntou se o senhor está recordando esse assunto porque a gente viu no dia 8 o senhor já passou esse assunto ela está perguntando se o senhor está recordando só não não estou recordando não isso aqui tinha isso aqui apareceu pra mim como eu não tinha dado porque meus slides aparecem então já falei isso aqui isso aqui eu já falei vai me dando uma luz aí o que eu já passei só fala já falou na verdade professor esse também já falou acho que o senhor parou em características do empregado professora eu tenho uma dúvida sim isso aí é de CTH ou é de PET CTH ok isso aqui é relações de trabalho a Gabriela falou que o senhor parou no não eventualidade gente foi a primeira vez é a primeira vez que deu esse que o meu slide não apareceu o que eu que eu já tinha dado contrato de trabalho falei não então vamos embora então vamos embora o que é um contrato o contrato é um acordo de vontades ponto final isso nós vamos ver na próxima aula de PET ah detalhe deixa eu falar para vocês semana que vem nós não temos aula segunda e terça e nós não vamos ter aula até 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 o dia 25 por quê como na coordenação a gente acaba tendo menos férias porque a gente espera os professores terminar tudo organiza tudo para sair de férias volta com antecedência para organizar o ano de vocês para organizar a volta eu vou entrar em férias no dia 11 e volto no dia e termina minhas férias no dia 23 então eu só vou dar aula dia 25 vocês não vão ter aula comigo dia 13 dia 18 dia 20 anota aí não tem aula 13 18 e 20 só que para vocês não ficarem com o buraco e a gente ficar atrasado nesses dias eu vou colocar alguma coisa para vocês vou deixar programar não eu vou colocar para não viajar para canto nenhum não vou ficar por aqui mesmo então eu vou colocar para vocês alguma coisa eu só não posso dar aula formalmente ah sim professor mas também descansa né o senhor sabe que a gente pode passar a aula do senhor sim mas eu vou não precisa te preocupar com isso não só um pouquinho gente só umas coisinhas ou outras tranquilão o senhor Gabriel dos Santos perguntou se não tem aula só sua nesses dias não ó treze dezoito e vinte só minha a não ser que tenha outro professor que esteja de férias que eu não sei tá agora onze doze não tem aula de ninguém tá vocês podem ficar tranquilos isso aí é de ninguém onze doze é feriado não é professor isso é feriado ok isso mesmo tá então na próxima aula de PET que não serei eu será um um videozinho que eu vou deixar pra vocês coisa rápida tranquila vai explicar o que é um contrato um contrato é um acordo bilateral da vontade de duas pessoas duas pessoas com suas vontades vão lá e decidem pactuar no Brasil vale uma coisa que eu acho que vocês já até viram acho que isso eu já até falei sobre o pacta opa ô caramba cadê onde eu tava nossa hoje tá o cão ah voltou final mesmo pacta sunt servanta comentei com vocês sobre isso o pacta o pacta sunt servanta significa o que foi pactuado deve ser cumprido isso é um um princípio que o Brasil segue então o contrato é exatamente pra isso pra pactuar algo pra que todos sigam então é um acordo de vontades sempre bilateral são duas vontades esse acordo pode ser tácito ou expresso no Brasil o contrato tácito nem sempre é reconhecido o fato de alguém por exemplo aqui na porta de casa tem umas plantinhas uns podocarpos que a gente plantou pra enfeitar ali fora né fora de casa enquanto a gente não planta a árvore que nós estamos pensando em plantar tá ali o fato de uma pessoa vir podar aquele podocarpo pra mim recolhe tudo vai embora dia seguinte ele vem mexe ali nos enfeites desenfeita tudo vai embora no outro dia ele vem aduba joga uma água o fato da pessoa fazer isso não significa que ela é contratada por mim o contato tácito é isso aquele contato que subentende-se algo tácito é algo que subentende-se no Brasil isso nem sempre é seguido nem sempre entende-se o tácito como contato agora eu expresso sim e o expresso pode ser escrito ou pode ser verbal muitas vezes o contrato é verbal quando uma diarista vem em casa trabalhar quando eu tinha dinheiro pra me dar esses luxos quando eu não era a própria diarista quando vinha em casa pra trabalhar é um contrato verbal ó você vem você vai fazer tantas coisas eu vou te pagar tanto quando um jardineiro vem aqui em casa a mesma coisa ó você vai fazer eu vou pagar tanto também não precisa ser por escrito pode ser verbal tá pelo qual uma pessoa física se coloca à disposição de outro a diferença de um contrato comum pro contato de trabalho é isso geralmente eu estou comprando eu estou contratando um pacote de serviços eu estou contratando e comprando alguém pra prestar algum tipo de serviço pra mim pra fazer algo pra mim o que eu estou fazendo com vocês é um serviço eu estou prestando um serviço qual que é meu serviço levar conhecimento o melhor possível quem viu meu quem ouviu meu áudio hoje no 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 talento do futuro eu falei sobre isso eu falei sobre a batalha pra ser sempre o melhor né eu não me conformar em ser Beto professor Beto o médio simples sempre o professor Beto o grande nem o professor Beto o pequeno eu quero ser como Alexandre o grande pra ser professor Beto o grande tanto que na odontologia quando eu vi que eu ia ser o médio o medíocre eu saia eu pulei fora e vim fazer alguma coisa que eu pudesse ser o grande ah você o imenso não sei mas a busca é pra isso o trabalho é esse e esse é meu serviço é esse serviço que eu presto então toda vez que alguém contrata alguém ah um vendedor de uma loja vender produto o serviço a capacidade que ele tem de convencimento de outra pessoa pra comprar um produto afinal o dono da loja poderia estar lá vendendo mas será que ele tem essa capacidade muitas vezes ele não tem não precisa contar com a gente que tem essa capacidade a grande vantagem do empreendedorismo no Brasil é isso você não precisa ter conhecimento de como se faz o negócio você precisa ter uma expertise de negócio e contrata gente que sabe fazer o dono da padaria nem sempre sabe fazer pão mas ele é dono de uma padaria por quê? porque ele tem ideia do negócio e aí ele se ele contrata as pessoas que sabem e o contrato é isso eu vou arrumar alguém que vai vender o seu serviço então o contrato de trabalho pressupõe alguém vendendo o serviço tá e não sendo um contrato temporário ele vai ter o prazo indeterminado ele não vai vir com prazo a não ser como eu falei pra vocês agora a pessoa contrata fala vou te contratar dia 1º de novembro e vou te demitir dia 31 de dezembro então você vai ter um contrato de 60 dias assina o contrato de 60 dias paga tudo que a pessoa tem direito mas ela sabe que dia 31 de dezembro acabou o contrato porque não tem mais interesse alguns esticam até um pouco mais porque janeiro tem férias escolares muita gente ainda continua perambulando por shoppings e centros de cidade mas a ideia por trás do negócio é esse ó chegou nesse tempo de agora em diante daqui pra frente eu não preciso mais valeu obrigado vamos nessa fora esse contrato em especial a grande maioria do prazo indeterminado oi o gabriel santos geniz perguntou no chat se tem como um contrato ter mais de uma dessas classificações geralmente o contrato é informal ou formal expresso escrito ou expresso verbal ou tácito então eu posso ter um contrato informal expresso verbal que quer é o contrato do jardineiro é o contrato da diarista eu posso ter um contrato informal expresso escrito que é o contrato que eu faço por exemplo com um imperteiro né a gente trata tudo eu pego um papel qualquer anoto ele assina e pronto tá valendo eu posso ter o contrato formal expresso escrito que é o contrato que tem uma forma definida é a carteira de trabalho que eu mostrei pra vocês aquele é o exemplo ideal eu só não tenho o contrato formal expresso verbal por quê? porque quando eu falo formal é porque ele reúne uma certa formalidade e o verbal ele é mais informal ele é usado mais informal tá? mas existe sim e outra geralmente quando eu contrato uma pessoa muito raro eu contratar uma pessoa por exemplo eu vou contratar um padeiro aí eu vou contratar ele e vamos imaginar que eu não vou assinar carteira eu vou assinar contrato de trabalho e eu contato lá tô contratando um padeiro sua responsabilidade é fazer pão beleza ele vem aí eu falo você não sabe fazer uns doces aí não legal ele sim você não quer fazer pra mim? não cara como assim? não, não vou fazer vai não vou cara eu te contratei pra você fazer você me contratou pra fazer? pão quem faz doce é o confeiteiro então você contrata o confeiteiro é claro que ele não vai fazer isso o que ele vai fazer? pra contratar a pessoa pra trabalhar no 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 como padeiro e entre as suas atribuições vão dar de padeiro de confeiteiro tudo que ele tiver capaz tá? então também não é necessário ao contratar ah, eu vou contratar uma diarista pra ela limpar minha casa beleza ela vai limpar a casa aí ela vê uma uma louça suja nem põe a mão por quê? limpar a casa não é lavar louça não pode botar tudo no pacote então não é necessário ser só de uma coisa e você pode ter um mix de todos os contratos sim vamos lá pro que diz o nosso código civil aliás desculpa desculpa isso aqui é a CLT contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa não existe vim com empregatício entre ela e seus associados nem entre estes estomadores de serviço da queda então vamos lá contato individual é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego dentro de uma cooperativa não existe vim com vitalício então nós vamos formar uma cooperativa de estudantes qualquer interesse promover vocês arrumar dinheiro pra lanche arrumar dinheiro pra visita técnica tudo vocês vão trabalhar pra isso todo mundo é funcionário da cooperativa não ninguém é funcionário porque na cooperativa não existe vim com empregatício são todos cooperados tá isso só vale para a cooperativa professor oi 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 essas coisas que o senhor está passando agora nos slides foram comentados naqueles vídeos que o senhor colocou sobre o contrato de trabalho não foi algumas coisas foram ah sim certinho obrigada viu tá eu estou só eu estou só complementando e rememorando para a gente seguir isso aqui o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácito expressamente verbalmente por escrito e por prazo determinado ou indeterminado considera-se como prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada eu falei para vocês do trabalhador temporário termo prefixado você vai trabalhar para mim de tal dia a tal dia pode ter também o contrato de trabalho por execução de serviço específico professor você vai ser contratado para dar aula na em 2001 2021 beleza acabou 2021 acabou o quadrado por quê? porque eu fui contratado para 2021 ou então não você vai ser contratado para dar essa disciplina hora que terminar acabou o contrato ou então a realização de um acontecimento que é previsto por exemplo ah eu preciso aqui lavar minhas calhas porque vai chover eu contato minha empresa eu quero que vocês dão manutenção na minha calha até o dia que chova até começar a época de chuva então eles já sabem que eles vão vir aqui em casa fazer tudo quando começar a época de chuva acabou o contrato tá esses aí que é o contrato né ou de execução de serviço especificado ou acontecimento sucessivo de previsão aproximada salário salário é o que nós vamos entrar no próximo tá então eu vou deixar isso aqui que agora nós vamos bater um papo daqui pra frente sobre salário tá bom por hoje então tá bom já falei muito já falei demais pra vocês vocês já devem estar cansados todo mundo assinou a lista todo mundo colocou o presentão aqui tá todo mundo colocou aqui tá jóia beleza então escreve aí escreve presente aí pra mim quem não colocou tá lembra tem que escrever só presente aí aí vai aí vai ficar bonitinho aqui tá Vinícius eu acho que é do código civil eu tô fazendo confusão tá eu tô fazendo confusão é o que não é muito difícil não tá eu tô eu tô fazendo confusão eu vou eu vou conferir eu vou conferir eu sou bolo eu vou conferir né 442 código civil deixa eu ver aqui que aí eu já garanto e não falo besteira ouça tá abrindo aqui aguenta aí que eu já compro não não tem onda não tem hora aqui que é tanta lei é tanta coisa gente não é do código civil nossa e hoje a internet está lenta além de tudo eu tô com a internet hiper lenta pra ajudar show não eu vou tem aqui opa pode falar CLB tá confirmado eu não estava errada da CLB mesmo tá não estava errada era isso mesmo eu tô falando é tanta lei é tanta coisa que a gente fica doido é tanto tanto artigo que a gente fica doidão tá agora eu posso terminar a gravação tranquilamente porque já tô mais livre valeu gente brigadão brigadão da presença de vocês não se esqueçam tá se alguém perguntar se alguém perguntar nos grupos avisa semana que vem dia 13 dia 20 e dia dia 13 18 e 20 não vai ter minha aula tá a gente volta com a aula minha só dia 25 tá bom nesse dia não vai ter aula eu vou deixar alguma atividadezinha mas bem devagar pra vocês falou valeu galerinha brigadão forte abraço pra todos vocês